e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz vamos refletir sobre o livro Nosso Lar produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro começamos mais um programa do estudo do livro Nosso Lar que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e dos bons espíritos para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lá. Obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Nós continuamos no capítulo 34 em que nos continua que a Dereza está falando que a gente fez uma coordenação aqui e eu pulei, tô ansioso aqui com esse padre a mão isso aqui. Meu Deus, a gente fica muito ansioso com alguma coisa que a gente fez essa coisa também no passado geralmente. Então nós continuamos aqui no capítulo 34 com os recém-chegados do umbral em que o André Luiz está nos relatando o diálogo que ele está tendo com uma recém-chegada do umbral e ela está dizendo, comentando sobre a experiência dela e a chegada na colônia. E no programa passado nós comentamos sobre o que ela disse que escravo é escravo, que ela tinha os escravos, mas que escravo é escravo e que se não fosse assim a religião ensinaria o contrário. Comentamos sobre isso, sobre a religiosidade, sobre religião e religiosidade, o comportamento que nós devemos ter e também mais adiante ela diz que o padre, que o nome dele era Mâncio, o padre que chama de virtuoso até, elogia, disse para ela que na confissão, que os africanos, olha, o detalhe né Tereza, ele disse-me na confissão, ela se confessava dizendo o que acontecia, o que ela fazia e tal, principalmente aquilo, o que ela mandava fazer com os escravos, os castigos e tudo mais e principalmente com certeza o que ela fazia de separar as crianças das mães, que é isso que ela disse anteriormente, que é o que mordia a consciência dela. E que o padre na confissão falava para ela que não estava nada errado, que os africanos são os piores entes do mundo, que eles nascem exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Para ser escravo. Para ser escravo. Aí nós questionamos, onde é que ele leu isso no evangelho? Porque ele era padre, estudou no seminário, estudou no lugar, muitos anos, leu, releu, decorou a Bíblia, o evangelho e onde é que ele leu isso lá? Onde é que ele se focou? Porque, né, da onde ele tirou essa ideia? Aí nós relatamos isso para a nossa responsabilidade da leitura séria, da obra básica, na questão nossa do espiritismo, nós nos atermos as obras subsidiárias sérias, que são complemento do raciocínio que está na obra básica, sim, principalmente as enviadas pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E aí ela, acima desse raciocínio, nós falamos na responsabilidade de compreendermos corretamente a mensagem de Jesus. Falamos lá do livro Paulo e Estevam, essa obra maravilhosa, que é necessária que todos nós leiamos e estudemos, que nos diz do cristianismo nascente, já das dificuldades, logo após a desencarnação de Jesus, já das dificuldades encontradas para que naquela instituição se colocasse corretamente os ensinos do Cristo, né? E aí já havia uma exigência de Tiago, que é quem dirigia a casa do caminho, que era chamado núcleo lá dos cristãos, de Tiago de que se circuncisasse aqueles que aderissem as ideias de Jesus. E aí não tem nenhum ensinamento de Jesus com relação a isso. Ah, mas ele foi circuncisado. Mas ele não circuncisou ninguém. O modelo é ele. É o que ele fez. O modelo não é o que fizeram com ele. É o que ele fez. Porque senão a gente podia botar de modelo o que fizeram com ele, crucificamos ele. E aí a gente vai crucificar os outros? Se bem que fizemos isso nas inquisições aí, né? Nas perseguições, nas cruzadas. Mas é errado. Então o modelo é Jesus, não é? É o que ele fez. E aí raciocinamos em cima disso. E agora, e ela diz que, é, ah bom, vamos continuar a leitura aqui então, né? Isso. Então continuamos aqui do, no final já do. Parágrafo 17. Do décimo sétimo parágrafo. Em que ela diz assim, ela continua comentando a André Luiz. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. Olha a hipocrisia. Que paciência é essa de mandar botar no tronco e castigar? Que paciência é essa de separar o filho das mães? Porque a gente não está criticando a pessoa assim em si, com raiva dela. Às vezes até dá, né? Erradamente. Mas em todos nós. Porque é a hipocrisia que nós colocamos em nós, né? Aquela douradura de cobre que está na questão do Livro dos Espíritos, 985, em que o interesse pessoal... deixa eu abri-la aqui. Ela é muito importante para a gente ter. 9, 980, é o que os Espíritos falam do interesse pessoal. Eu vou achá-la aqui. Em que essa douradura de cobre que nós nos enganamos a nós mesmos, nesse sentido de, de não reconhecermos os nossos erros, não é? Então é isso que ela diz, né? Ela diz aqui, devo, devo declarar aqui, aí ela continua, devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo e me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Ainda chama eles de bandidos, não é? Então, ela continua. decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me aduentada, havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos suportar no mundo, vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por nossa vez, por sua vez, e a servir a gente dessa laia. Não seria melhor morrer? Ela agasalhou a ideia da morte, não é? Ela realmente, ela estava preocupada, e a gente vê que as preocupações, os aborrecimentos, eles podem fazer com que a gente adoeça realmente, e que a gente até desencarne, por conta dos aborrecimentos. O André Luiz, eu não me lembro em que livro está, mas ele conta a história de uma senhora, que ela, ela era espírita, ela conhecia o mundo espiritual, e o marido dela começou a ter um comportamento leviano, e muito em desacordo com o que ela pensava, e ela começou a agasalhar a ideia de que era melhor ir para o mundo espiritual, do que ficar ali padecendo do lado do marido. Melhor morrer. E ela começou a pensar, é melhor morrer, é igual essa senhora aqui. E aí ela desencarna, e ela era uma pessoa muito boa, diferente aqui da nossa amiga, que dá a história do nosso lar, dessa senhora de escravas aqui. Ela era uma pessoa muito boa, generosa, então ela desencarna quase como uma suicida indireta. E os espíritos, o André Luiz conta, que ao chegar no mundo espiritual, ela, e ela desencarna, se eu não me engano, de gripe. De gripe, é. Não é? Ela tem uma gripe, ela pega uma equiterícia, alguma coisa assim, a gripe complica, e ela chega no mundo espiritual, e os espíritos, né, já colocam ela para trabalhar, e ela não merece aquela fase de repouso, que todos aqueles que bem cumpriram os seus deveres aqui enquanto encarnados têm, ela não mereceu. Ela é levada logo para o trabalho, porque ela tinha o conhecimento do espiritismo, aquilo, né, que Jesus comenta, e nos orientava que a quem muito foi dado, de alguma maneira, seria mais cobrado. Então, ela não teve essa oportunidade do refazimento das forças, após a desencarnação, e ela é levada imediatamente para o trabalho. Então, essa senhora aqui, para a gente ver que é muito perigoso as ideias que a gente agasalha, que a gente começa a cultivar, porque não é de uma hora para outra. Muitos suicidas relatam que a ideia do suicídio começou aos poucos, através de uma tristeza, de um desânimo, e aí começa aquela ideia brotar devagarinho. De agasalhar um remorso. É insuflada por espíritos que ainda não nos perdoaram os erros, e pode levar à culminância de uma desencarnação. Essa senhora aqui, a diferença é que realmente ela, por ser uma pessoa má, por ser uma pessoa perversa, ela ficou onde ficou, e a gente vai ver o tanto de tempo que ela ficou. E a outra senhora, que o André Luiz relata, por ter agasalhado a ideia de que era melhor morrer, ela não tem o descanso e ela vai logo para o trabalho, mas ela também está numa situação não tão agradável assim, por ter agasalhado a ideia, né? Lembrando sempre, né, que nós estamos falando aqui do relato de uma pessoa que cristalizou ideias e se guiou por alguém que conhecia o evangelho, sempre lembrando isso. Então, muitas vezes, nós podemos ouvir o relato de alguém sobre alguma coisa. Ela se guiou aqui, muitas vezes, querendo dizer que o que ela fazia estava certo, pelo que o sacerdote falava com ela, porque o sacerdote tinha uma autoridade, porque ele conhecia o evangelho, e principalmente numa época, nós estamos falando de uma época, em que quase ninguém lia o evangelho, e que muita gente não tinha, a maioria, muita gente não, a maioria não tinha nem acesso. Muitas celebrações de missa eram feitas em latim, e pouca gente falava latim, e muitas vezes de costas públicos, de frente para o altar. Meu sogro fala isso, ele conheceu essa parte aí, no início, ele tem 90 anos, ele sabe, ele viu muitas vezes isso. Então, o conhecimento, a gente tem que observar para nós também, outro detalhe, que muitas coisas que a gente às vezes ouve de alguém que, teoricamente, tem o conhecimento, a gente tem que analisar e ponderar. É o que João, o apóstolo, fala. Vede se os espíritos são de Deus. Então, a informação vem para nós analisarmos. Muitas vezes, ah, porque o espírito falou isso, repara, onde é que está escrito isso? Onde é que você leu? Onde é que você viu isso? Por isso, a confiabilidade, é claro, além da obra básica, das obras psicografadas por médios sérios, em que as informações batem, principalmente as de Francisco Cândido Xavier. E nós temos a certeza que as informações ali são corretas, são um, são assim, uma continuidade dos ensinos dos espíritos que deram, informaram a Allan Kardec. Então, a missão de Francisco Xavier é de uma importância muito grande, porque podemos confiar no que está escrito ali. Agora, a pessoa lê e interpreta ao modo dela e a gente ouve a seita, é muito perigoso. Nós temos hoje no movimento espírita, belos oradores, excelentes, graças a Deus, Divaldo está indo embora, está com 96, né? Sim. 95? Está indo, daqui a pouco vai. E a continuidade tem que ser feita, Jesus nos abandonou nunca, nos abandonou nunca, nos deixou órfãos, em nada. Então, a continuidade é feita. Agora, assim como tem belos oradores que falam bonito, muitos podem falar coisas erradas, a gente tem que analisar. Fala bonito e errado. Fala bonito e errado, né? Tem muitos que falam até feio e errado, é pior ainda. Mas a gente tem que analisar, ver se os Espíritos são de Deus. E nós temos uma página, Teresa, só para a gente acrescentar isso, que é muito importante, no livro, é um livro chamado Irmãos Unidos, é o nome do livro. É um livro fininho, muito legal. E foi psicografado pelo Chico e foi editado pelo Espírito Irmão X, o que é Humberto de Campos. E um trecho desse livro fala assim, o capítulo 10 desse livro, o título é Em Louvor do Livro. O título é Em Louvor do Livro. Ele diz assim, num trecho, olha, veículo do pensamento, o livro confia nos a luz espiritual dos grandes orientadores do passado, né? E mais adiante ele diz assim, ele fala assim, Jesus nos recomenda a sua palavra conselorial, segundo recorda a sua palavra conselorial, não escreveu qualquer pergaminho destinado à posteridade. No entanto, não parece haver desconhecido o valor do ensinamento repetido e multiplicado. Não foi o próprio Jesus que recomendou certa vez aos aprendizes ir de pregar o evangelho a todas as nações? Como é que a gente vai ter um bom comportamento de exemplar se a gente não aprender o que é o certo e o que é errado? E isso está através do livro. E mais adiante ele diz, é pelo concurso do livro que o senhor e seus continuadores diretos se comunicam com os discípulos contemporâneos. Então, Jesus voltou sim, através do quê? Do livro dos espíritos. É o livro. Então, é o livro sério que nós temos que ler. A gente pode ouvir a palestra, hoje então, a gente está enfatizando isso porque hoje nós temos as lives, temos a internet, facilidade no celular dentro da nossa condução, a gente está ouvindo a palestra, mas que a gente analise onde é que ele leu isso, qual é a obra que ele se baseou. A gente tem que fazer isso, a gente tem que procurar um pouco, deixar um pouco a preguiça mental, que muitos de nós temos somente isso que vos fala, e procurar o ensinamento correto do livro, porque é ali que Jesus voltou, através do livro dos espíritos. Então, continuando, né, Tânia? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos. Por que que ela está falando isso? Porque a igreja criou livros que descreviam os demônios, e eles tinham chifre, tinham rabo, mas não eram africanos. Por isso é que ela está dizendo isso, eu estava meditando sobre isso, os demônios são também africanos, porque o desenho que a igreja fazia, e tinham até livros mostrando os vários demônios, nenhum eram africanos, eram todos assim com aquela, né, com rabo, com chifre, com cauda, com capa, vermelho, geralmente eles eram pintados da cor vermelha, não negros, né, muitas das vezes. E ela agora, ela está dizendo que, é, ela, os demônios são também africanos. Por quê? Porque eles ficavam atrás dela, e ela achava que quem estava perseguindo ela eram os demônios. Então, ela chegou a essa conclusão, bom, me falaram que o demônio era de um jeito, mas eu vi que o demônio é de outro. No livro, se é o inferno, quem tiver interesse, na primeira parte, o capítulo 9, os espíritos vão falar sobre os demônios, né, Kardec vai colocar ali tudo que ele estudou sobre essa, essa figura, né, o demônio, que todas as religiões da terra, elas têm realmente os seres que representam o bem e o mal. Mas a igreja católica teve essa criatividade de desenhá-los, de catalogá-los, de botar a forma pra eles, porque, é, ficou uma coisa mais amedrontar, é, pra amedrontar mais, com certeza, né, porque quando você amedronta as pessoas, você pode controlá-las mais fácil, né, e aí ela continua. E ela, é, porque ela fala assim, confessei-me com dificuldade em receber as palavras de conforto de nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo obrigada a sofrer a presença até hoje, né. É, sabe o que eu lembrei quando ela fala aqui, que até hoje, porque a gente vai ver que ela ficou muito tempo no umbral. E até hoje mesmo, até hoje que eu digo, os anos 90, pelo menos, foi quando eu tive notícia que haviam ainda escravos africanos que estavam com um comportamento de obsessores. Por que que eu tô falando isso? Nós fomos assistir uma palestra do Divaldo nos anos 90, eu não sei hoje em dia, mas nos anos 90, eu não consigo precisar que ano foi, mas talvez tenha sido 1995, entre 95 e 98. Nós fomos assistir uma palestra aqui no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Magé. É uma cidade que é perto, assim, aqui do, do, da cidade do Rio de Janeiro, mas ela tem uma, uma grande zona rural. E nessa cidade, nós fomos ver, assistir pessoalmente a palestra do Divaldo Pereira Frão. Quando a gente chegou lá, ele falou sobre o perdão. Ele contou a história da Bebete, que quem tiver interesse, coloca lá no YouTube, a palestra sobre a vida da Bebete, uma menininha que foi assassinada. E ele desenvolveu o tema perdão. Quando terminou a palestra, um amigo nosso, o senhor Isaac, que nós havíamos conhecido lá em outras palestras, ele contou pra gente o seguinte, foi necessário ter sido feita aquela palestra sobre o perdão, porque ali ainda, naquela região de Magé, naquela região rural ali de Magé, pra quem conhece, havia aí uma aglomeração de escravos, né, de escravos, que estavam tendo um comportamento muito agressivo, de vingança, que ainda não conseguiam perdoar as pessoas que o maltrataram. E aí, quando eu li que ela diz que tá, que mesmo ela tava sofrendo até hoje, porque ela sabe que ela tava há muito tempo lá presa, sequestrada, que é o que ela achava, né? Então, ela diz que por longo tempo ela sofreu essa perseguição. E aí, eu me lembrei que realmente essa perseguição de muitos ainda existe pra desencarnados e pra encarnados. Eu não contei a história daquela moça lá de Juiz de Fora, que era perseguida por um ex-escravo? E essa palestra do Divaldo, ela teve esse, um dos objetivos da palestra foi esse. Foi também, de alguma maneira, eu acredito que a voz dele foi levada até a esse núcleo que tinha lá nas proximidades de Magé, foi levada a palavra dele, né, pra que esses espíritos escutassem sobre o perdão. É, eu lembro disso, é. Marco lembra, né? Seu Isaac, né, já desencarnado. É, ele contou pra gente que um dos objetivos da palestra era levar a mensagem do perdão a esse núcleo, porque realmente eles, muitos sofreram muito, né, aqui na, nas mãos, né, dos senhores, é, dos senhores lá das fazendas, dos capatazes, e não é fácil, né, é aquela, quem bate esquece, mas quem apanha diz o ditado que custa mais a esquecer. E o interessante que a doutrina nos ensina é que muitas vezes quem bate, é, se arrepende, se recupera e vai pra frente, né, evolui. Existem que apanha, fica naquela questão do não perdão, do não, né, da agressividade e tal, e continua naquele torvelinho de sofrimento no seu umbral eterno, que foi a vítima anterior. Isso tá muito bem relatado no livro Dramas da Obsessão, que é psicografado pela dona Ivone do Amoral Pereira, é a história do Leonel e os judeus. Os inquisitores do passado resgataram e os que sofreram continuaram, continuavam ainda no ódio e da perseguição que sofreram. Então, é isso aí. E o Dom João III, que foi o rei que permitiu a inquisição, o doutor Bizeira relata que quem permitiu a responsabilidade, né, já se recuperou no plano espiritual e estava bem. Então, isso é muito relativo também, essa situação a gente tem que analisar. Muito bem isso, muitas vezes o Algoz está muito mais na frente da que foi vítima. É, porque o mais importante é, como dizia Jesus, Deus não quer a morte do pecador, ele quer que se arrependa e mude a conduta, né, quer que aquela, aquele erro acabe, né, vamos dizer assim, que o pecado, né, acabe. Tem a vida eterna, né, isso tá lá no Velho Testamento, Jesus repete, foi ele que ditou pro profeta Ezequiel, então, ele repetiu. E o tempo também não para. Novamente, aqui o tempo já está escassiando, não andamos muito na leitura, mas andamos no raciocínio, que é isso que é o interesse pra nós. Como diz Alcione, no livro Renúncia, a personagem Alcione, o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Então, não há pressa de terminarmos aqui a leitura. Deus tem pressa, mas não é apressado, como diz, né, ou nos diz os espíritos. Muito obrigado, então, mais uma vez, pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Muita paz a todos vocês, que Deus abençoe vossos lares, vossas vidas, e até a próxima. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Sobras de André Luiz. Produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio. Estudo das Sobras de André Luiz. A CIDADE NO BRASIL